O Jaze na Praça da Erva vai para a sua 32ª edição este ano, que acontece de 26 a 29 de julho, sendo por isso o mais antigo festival do Norte do país. O programa foi dado a conhecer esta manhã no Salão Nobre da Câmara Municipal de Viana do Castelo. É o mais antigo festival do Norte de Portugal com este percurso, digamos, contínuo. E tem um programa muito interessante, eu diria, de excelência, que conjuga dois espaços. A Praça da Erva, que é o pano de fundo e este ambiente de clube que permite usufruir das noites de verão com o Jaze na nossa presença e com artistas de renome. E temos depois também, e portanto isto nos primeiros dois dias, 26 de julho e 27 de julho, e depois, no 28 e 29, temos dois grandes artistas internacionais, mas que vão atuar no Teatro Municipal de Sá de Miranda. O festival inicia-se no dia 26 com um artista português, que é seguramente o maior pianista de jazes portugueses vivo, que é o Mário Lajinha, que já por cá esteve ao longo de várias edições. Esta é a primeira vez que está na Praça da Erva mesmo. Mas antes de vermos e ouvirmos o Mário Lajinha, vamos ter aqui dois anfitriões, que vão fazer as honras a este grande pianista. São também dois grandes pianistas do jazes portugueses, Carlos Azevedo e Telmo Marques. Depois aqui o produtor do evento, o David Martins, poderá falar um pouco mais em detalhes sobre o percurso e a biografia de cada um destes artistas. Estes dois artistas são, digamos, também pessoas de referência no jazes português. Estão associadas um com o diretor da Orquestra de Jazes de Matosinhos, o outro é uma pessoa que tem trabalhado com orquestradores portugueses e, portanto, já produziu arranjos musicais para artistas como o Géniero ou o João Pedro Paz. No dia 27, temos também aqui o jazes a atualizar-se, com aqui uma influência também eletrónica, da utilização da eletrónica, portanto, com o projeto de demandos e, portanto, é um projeto que é vencedor do Prémio Melhor Arranjo Original na 2ª edição do concurso internacional de jazes da Universidade de Aveiro. Está a percorrer os melhores festivais de jazes nacionais. Tenho a particularidade de incorporar um guitarrista vianense, que é o Ricardo Alves, e que, digamos, é também um aspecto importante que convém enfatizar, porque, para além destes jovens artistas como o Ricardo Alves, já cá, temos tido outros, como o Mário Costa, que têm sido lançados, de alguma forma, também na sua própria casa. Isto é um aspecto que devemos também enaltecer e que mostra também que, quando o festival foi criado no início da década de 90, havia necessidade de criar um público para o jaz em Viana, que, de facto, não existia e que é um percurso que está em contínuo. E, portanto, termos hoje também já artistas que se afirmam, artistas vianenses que se afirmam neste panorama, é de veras interessante e corresponde também a uma evolução enquanto sociedade e também ao trabalho que tem sido feito, quer com a realização destes eventos, quer também com a escola profissional de música que temos aqui em Viana do Castelo e que tem um cunho de excelência. Depois, no dia 28, um dos maiores pianistas de jaz da atualidade, Shai, maestro, nascido em Israel, em 87, isto no dia 28. No dia 29, Rhoda Scott, mais uma lenda, como tivemos já o ano passado, nascida nos Estados Unidos, uma senhora com 85 anos, que é uma lenda viva do órgão Hammond, não é? Vai tocar um órgão de 1958, é uma peça de museu, podíamos dizer, para além de utilizar as duas mãos, utiliza depois na pedaleira o pé como baixo e, portanto, isto é mesmo para quem tem, digamos aqui, uma formação extraordinária. Foi em 2022 esta artista, a laureada com o prestigiado Grand Prix de Jazz em França. Para além disto, vai ser acompanhada também por um baterista francês muito conceituado, que é Thomas de Ruyneau. Portanto, como disse, vai utilizar este instrumento, que é uma peça de museu quase única. E, portanto, assim, numa panorâmica geral, temos aqui um cardápio de veras excelente. Esta edição tem, basicamente, duas apostas, digamos, na instituição Jazz, portanto, dois nomes que já vêm, há muitas gerações, portanto, a afirmar-se, e temos outras duas propostas de contemporaneidade. Portanto, aqui um pouco aponte entre o que de antigo existe e de referência, com aquilo que, de bom, surge de novo. O festival vai começar na mítica Praça da Erba, o local que o fez nascer. Como já aqui foi dito, com três pianistas de referência, o concerto trata-se de um recital a solo do Mário Laginha e as participações dos outros dois pianistas, tanto do Carlos Azevedo como do Telmo Marques, mas são dois showcases que vão fazer, digamos, o acolhimento do grande momento que o Mário Laginha nos vai, com certeza, propiciar. Desta vez, ironicamente, é a primeira vez que o Mário Laginha, que já cá teve quatro vezes no Festival de Jazz, toca, finalmente, no sítio onde ele nasceu, na Praça da Erba. E, como já expliquei, e a solo também, que é outra novidade. E há outra coisa importante, é que vamos voltar ao ano de 2009 na Praça da Erba, ou seja, pela primeira vez, as imagens são de 2009, vamos ter público sentado na Praça da Erba. Isto só vai acontecer uma vez, no concerto inaugural, portanto, vamos ter público sentado, que vai estar pela frente e por trás do próprio artista, dando um ar de intimidade, ok? Prontos, voltando então aqui, de regresso à Praça da Erba, teremos depois, no segundo dia do Festival, este projeto, de Mandos, que é realmente um projeto recente, que vem ser um prémio importante, e, por isso, tem percorrido, digamos, vários festivais a nível nacional. Portanto, foi um concurso internacional que a Universidade de Jazz, que a Universidade de Aver, organizou o ano passado. Uma característica interessante, lá está, isto é a aposta na modernidade, são muito jovens todos estes músicos. Nós, em Portugal, temos vindo a desenvolver, ao longo dos últimos 30 anos, escolas profissionais de música, escolas vocacionais de música e ensino superior da música, nomeadamente na área do Jazz, que é uma novidade, quando este festival nasceu não existia, e, claro, começam a produzir-se frutos. Uma coisa surpreendente foi quando nos chegou o press release da banda. Isto, basicamente, tem a ver com um dos músicos da banda, que é o Ricardo Alves, que é o que está aqui no meio, que é natural de Viana do Castelo. Isto também é um papel importante do Jazz na Praça da Erba, que, desde a primeira hora, acompanha a emergência destes, a emergência destes artistas, e, atempadamente, cria condições para que eles mostrem os seus projetos na cidade. Foi aqui referido o caso, por exemplo, do Mário Costa, que, desde o início, os três projetos que o Mário Costa teve até hoje, os três já estiveram na Praça da Erba. Isto é uma pretenda também importante. Muitas vezes os festivais estão preocupados com as figuras de cartaz, que é normal, porque só é o que atrai pessoas ao evento, mas é sempre bom romper com o paradigma do Santos da Beira da Porta não fazem milagres. Portanto, neste momento, fruto desse investimento na educação, estão a ser os índios jovens em Viana do Castelo e no país inteiro, naturalmente, que, com muito bom nível técnico, e que interessa, realmente, acompanhar e promover. Bom, então, da Praça da Erba, passamos para o nosso Teatro de Sá de Miranda, com a referência que já foi dita do Cheio Maestro. O Cheio Maestro já tem tido algumas aparições aqui em Portugal, mas não no norte de Portugal. Uma das referências deste pianista e compositor, porque ele também está a atingir uma grande posição como compositor à escala mundial, faz peças para a Orquestra Sinfónica e para a Orquestra de Jazz, enfim, é muito transversal, é o facto dele ser editado pela SM Records, como sabem, talvez a maior editora de jazz do mundo. Por exemplo, no caso do piano, as referências da SM são o Chico e o Ketchara, como sabem, portanto, e não é qualquer músico que é editado pela SM. O Cheio Maestro tem na sua idade, na casa dos 30 e tal anos, é um dos talentos consagrados, mas já da nova geração, bem em contraste aqui com a artista do último dia, Roda Scott. Trata-se, portanto, de uma artista norte-americana que já está a viver na Europa já há uns anos, digamos que se tornou, digamos, num mito do órgão Hammond pela sua técnica, pela forma de tocar como bombeiro seguir e realmente não é muito vulgar os artistas na casa dos 85 anos continuarem a tocar. Por isso ela já não dá muitos concertos e isto é mesmo uma oportunidade única. E realmente ela vem acompanhada de um jovem atrista francês, da nova geração, um dos grandes nomes, o Tomás, e vai utilizar este instrumento raro. Este instrumento é muito importante para a história da música porque é um dos ícones do jazz, mas também do rock. Por exemplo, quando vocês ouvem o álbum Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, é essencial o órgão Hammond em todo o rock, que usa teclas, mas também no funk. Quer dizer, este é um instrumento que deixou de ser fabricado em 1974 e ele hoje é fabricado de maneira diferente. No fundo tem esta caixa, mas por dentro apenas são os gravados. Este não, é um órgão verdadeiro com rodas fónicas, pesa cerca de 350 kg, tem duas lésias que já vos vou mostrar e vem de propósito de França para aqui. Eu digo isto porque realmente conseguir este instrumento, especificamente este instrumento, não é nada fácil, portanto é uma coisa muito particular. Esta artista é muito exigente em termos do instrumento que utiliza e nós tivemos que verificar se ele correspondia exatamente ao que ela pedia, porque o órgão é o centro deste concerto. Tem o baterista a acompanhar, não há baixista, porque o baixo ela fala com os pés, não é como o ano passado, o joio da Francesco, não é? Aquela técnica que já está um pouco a desaparecer e portanto só pessoas já com uma certa idade é que tocam normalmente neste tipo de instrumento. Também esta imagem é interessante que é falar aqui do Grand Prix de Jazz, Sagem, que é a maior distinção do jazz que é dada na França, mas a nível de jazz mundial. É um dos troféus mais importantes que um músico de jazz pode ganhar, lá em escala global e acresce aqui um detalhe, é que é a primeira vez este prémio é dado a uma mulher, ok? Foi entregue em dezembro do ano passado, portanto esta tour que ela está a fazer é comemorativa exatamente deste prémio. Resta só dizer mais dois detalhes, portanto os concertos da Praça da Erva têm entrada livre, os concertos do Sade Miranda têm bilheteira, os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Sade Miranda ou comodamente através da BOL, portanto na internet. E claro está que quando os bilhetes são comprados na BOL, a BOL cobra uma taxa, portanto pela prestação de serviço, enquanto que na bilheteira do Teatro Sade Miranda os preços estão ao seu valor facial, os bilhetes estão ao seu valor facial. Também um detalhe relativamente às entradas, o preço de cada concerto são 15 euros, mas existe um full pass que se pode comprar, portanto com acesso aos dois concertos, que fica mais económico, portanto por 25 euros. E são estes os detalhes da 32ª edição, vou só fazer aqui uma referência, quando nós dizemos que somos o festival mais antigo do Norte de Portugal, fazemos sempre aqui uma ressalva, que é, existe outro, não há muitos mais, mas existe outro por felicidade nossa aqui no Norte, que também tem 32 anos, que é o Guimarães Jazz, simplesmente como sabem o nosso acontece sempre no verão e o deles foi iniciado no outono, por isso o nosso é mais velho 4 meses, ok? É só essa a vantagem. E também só existem dois festivais mais antigos em Portugal, que é o Jazz em Agosto na Gulbenkia, que já se faz há mais anos do que o nosso, e um conjunto de três festivais que já não se fazem, porque infelizmente quem os fazia partiu, eram duas pessoas muito importantes, que era o Duarte Mendonça e o Luís Vilas Boas, é um conjunto de três eventos que se considera como se fosse um mesmo festival, que é Cascai Jazz, Estorio Jazz e Jazz na Noite de Verão, e estes três eventos totalizam 40 e tal edições, portanto, estes dois eventos em Lisboa são realmente os mais antigos, e depois temos no Norte estes dois, onde nós somos realmente o mais velho, o mais novo, andré, as mais velhas, porque surgimos quatro meses mais cedo do Festival Jazz e Guimarães. Obrigado.